A gente começa essa festa galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Vou começar de novo que tá super fraco, vocês precisam tomar algum maltine, vamos de novo hein? Vamos fazer uma contagem regressiva, cinco! Parabéns Jéssica, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela pessoal! E quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, também merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra mamãe Maria e pro papai Batalhão! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galá! E Jéssica, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha. Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro, é assim... Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa Jéssica, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura que é mico. Às vezes o que pode realmente tornar esse momento um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. E a sua família, quando chamou a gente pra te dar esse presente, eles se entregaram de corpo e alma, pra que tudo fosse realmente perfeito nessa data tão especial. Você pode ter certeza absoluta, Jéssica, o presente que você está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de uma mulher que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor e amizade. Parabéns de verdade por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. Receba essa homenagem, Jéssica, de braços abertos, porque foi dessa forma que seu papai, sua mamãe, em nome de toda a sua família, se entregaram de corpo e alma, pra que tudo fosse realmente especial. Tá bom? Parabéns de verdade por ser merecedora dessa homenagem. E uma salva de palmas pra Jéssica, galera! Eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem, que mostra exatamente tudo o que você significa e representa, não só pra sua família, mas pra toda essa galera que convive com você. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que inibe qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanta capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Uma salva de palmas pra Jéssica, galera! E a dedicação pra te dar esse presente, ela foi tão intensa, que eu vou dar uma cartinha da sua família pra você. Queria que vocês cassem mais juntinho da Jéssica, pessoal. Vamos juntar mais. Isso, junta bem, junta bem. Filha, eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha. E que muita gente deve estar pensando, essa família é louca. E você sabe, nós realmente somos. Somos loucos por você, filha. E queríamos te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. Essa foi a forma que encontramos pra gritar pro mundo o quanto nós te amamos, admiramos e você não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. Amamos você incondicionalmente e queremos, do fundo do coração, vê-la sempre feliz. Feliz aniversário. Nós te amamos. Uma salva de palmas pra Jéssica, galera! Eu queria chamar aqui a Marilene e o Bartolomeu. Chega mais aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Uma salva de palmas, galera! Não tava combinado, né? Às vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone e o povo morre de vergonha. Fala assim, ai caramba, o que que eu vou falar? Não importa se é um discurso, se são três palavras. Fala o que vem do coração. E o São, vem mais pertinho. Isso, pode vir. Queria que vocês falassem aqui, vem. Isso aí tá legal, galera. Pode ficar todo mundo bem juntinho. Isso. Junta bem. Fica de frente lá pra ver esse presentão de Deus que vocês receberam. Vou dar uma força pra vocês, quer ver? Com a salva de palmas! Ai, que beleza! Ah, meu Deus! É muita emoção, gente! Primeiramente, agradeço muito a Deus por Deus ter me dado um presente maravilhoso. Eu amo muito minha filha. É tudo que eu tenho na minha vida. Que a gente, quando temos filho, passa a viver pelo filho. Eu vivo pela minha filha. É tudo na minha vida. Eu te amo, filha! Sempre que precisar de um conselho, pode procurar. Estou à disposição. Te amo, te amo, te amo, te amo. Sinto em sorte, fácil, mais presente. Chega mais, Luciano. Vem cá. Fala com o Luciano! O Luciano deve estar pensando assim. Agora ferrou. Que o mundo trata constelação, não dá pra explicar. Ao ver você chegar, qual a sensação. Fala o que vem do coração, seu amor. Vou te dar uma força, hein? Vá, Luciano! Vai lá, meu garoto. Bom, primeiramente, feliz aniversário, Jéssica. Tudo é como se estivesse se repetindo. Da última vez, foi ele que esteve aqui de novo. E tudo que aconteceu foi através disso, né? Então, eu só quero... Eu não sou de falar muito, senão vai lascar tudo. Mas, só quero te dizer que eu te amo muito. Não importa o que todo mundo acha ou pense. Isso pra mim não me interessa. O que me interessa é que eu te amo muito. E feliz aniversário. Vou falar uma coisa pra você, Jéssica. Fica aqui, Luciano. Primeiro, fiquei muito feliz de rever aqui vocês. E... Uma coisa, Jéssica. Você pode ter certeza absoluta. Às vezes, quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e ficam assim, extremamente constrangidos e não sabem o que fazer, você pode ter certeza de uma coisa, minha amiga. Uma mulher que desperta tanto amor em uma família e uma mulher que tem o privilégio de ter um homem que não tem vergonha de vir aqui e dizer eu te amo pra você e pra quem posso ouvir, você pode ter certeza absoluta, Jéssica. Isso é privilégio e é privilégio de poucas mulheres. Parabéns de verdade por ser tão amada, merecedora dessa homenagem e por ter um cara que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento pra você. Parabéns de verdade. Então vá lá pertinho do seu amor, Luciano. É, não, vou chamar ela aqui, claro. Jéssica, confia em mim, vem cá, amiga. Palmas pra Jéssica! Não tava combinado, né? A Jéssica, acho que quando eu cheguei com o carro, você falou assim, ai meu Deus, tomara que ele não me chame, tomara que ele não me chame. Não é? Ai, que bom. Vem mais pertinho aqui, Jéssica. Eu queria que você agradecesse o carinho dessa galera que tá tudo prestigiando, agradecer o carinho dos seus pais, do seu amor. Fala o que você quiser. Vou te dar uma força, Jéssica. Palmas pra Jéssica! Fica tranquila que eu não vou mostrar pra ninguém esse vídeo, eu só vou colocar no Facebook, tá bom? Então palmas pra Jéssica! Bom, eu quero agradecer pra todo mundo que veio. Pelo presente do meu pai e da minha mãe, e que eu tô muito feliz hoje, a uma data muito especial pra mim, obrigado. Eu sei o quanto deve ser difícil pra você vir aqui, até pela sua timidez, mas só o fato de você ter vir aqui e agradecido mostra que o teu amor é muito maior do que a tua timidez. Parabéns, tô muito feliz de você ter vindo aqui. Queria que você ficasse juntinho da galera, lá junto a todo mundo. Pessoal, é o seguinte, eu vou colocar uma música aqui que eu não sei se vocês conhecem, mas se alguém souber, solta a voz e canta bem alto. Eu não sei se é esse que não souber, solta a voz e canta bem alta. Eu souber, solta a voz e canta bem alta. Eu sei se você tiver aqui, e eu souber, solta a voz e canta bem alta. E para a Jéssica Noda! E para a TNK? É FIGUE! É ERA! A, T, RU, FESTA, FESTA! Galera, vamos cumprimentar a nossa manzada! A gente vai cumprimentar a nossa manzada! Hoje vai ser uma festa Quando eu amar muito sofrer a você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos a ser rei No felicidade, no amor do coração Que a sua vida seja sempre bom sem emoção Bate, 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 é a hora de cantar Agora todos juntos vamos jogar Parabéns, Parabéns Hoje vai ser um trigo, que é o seu aniversário Parabéns, Parabéns Bate, 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 bate É o seu aniversário É o seu aniversário É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora Ha, T-Move! Parabéns, 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 Parabén Parabéns, hoje eu sou de que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente sente feliz Parabéns, parabéns, hoje eu sou de que dia mais feliz Parabéns, parabéns, cante novamente que a gente sente feliz Parabéns, parabéns Irmãs da homenagem, galera, coração, loucura de amor a Citi, queremos agradecer a participação de todos da homenagem, parabéns minha amiga por ser tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Eu queria saber se alguém queria falar mais alguma coisinha para dar seu homenageado, então chega mais aí Tizão, vem cá, vamos para o Tizinho, galera. Oi gente, eu agradeço a todo mundo por ter que aparecer aqui, é uma sobrinha minha filhada que eu adoro ver ela crescer, nascer, eu adoro muito ela e adoro todos vocês, obrigado por tudo. Valeu, Tizinho, mandou muito bem. Mais alguém, galera? A Rose. A Rosa? Cadê a Rosa? A Rose. Rose? Chega mais Rose? A Rose correu. Então eu vou fazer, mais alguém? Então eu vou fazer o seguinte, para encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! A Rose é um abraço de família na Jéssica! Tchau, tchau.